Bom dia, mais uma semana. Essa semana vamos falar sobre milagres, hein? Cheirinho, você tá precisando de milagres, tô vendo pela sua cara. Solta aí o Erle. Café com destino. A sabedoria diária que transforma a sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos, mais um Café com destino. E hoje nós estreamos uma nova série, não é isso, Erle? Isso. O nome da série dessa semana é Milagres de Jesus. Quem pode ter milagres na sua vida? Quem pode recebê-los? Como provocar esses milagres? Quem são as pessoas que podem realmente facilitar esse milagre? Nós vamos aprender essa semana muita coisa. e talvez o que você esteja precisando na vida seja um milagre. Então essa série é pra você. Vamos começando compartilhar. Vamos começando compartilhar. O português tá ótimo. Final de semana foi forte, né, Erle? Foi. Muito forte esse final de semana e por isso estamos assim, tomados. Mas, é interessante... Sabe onde é que eu passei esse final de semana? Aonde? Em Boston com o Teixeirinha. Olha que loucura. Eu pensando que a minha vida ia melhorar, foi com certeza. Ao longo dos anos, minha vida vai melhorar. Aí meu companheiro de viagem, Teixeirinho. Ou seja... É, esse final de semana estivemos compartilhando. Em Boston foi muito forte. Lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. E já estamos aqui com força total. Começando a série Milagres de Jesus, tá bom? Essa semana você vai aprender coisas que talvez você nunca tenha reparado aqui, ó. Na sabedoria milenar. Na palavra. Começa a compartilhar, então, a live de hoje, a nossa aula de hoje. Pega esse link aqui do YouTube, envia pelo menos para sete pessoas, colegas de trabalho, familiares, amigos da igreja, pessoas que você ama, que precisam escutar sobre milagres. Principalmente aquela pessoa que está precisando de um milagre. Você que está em casa achando que acabou tudo, calma. Ainda falta um milagre. Pode ter acabado todos os recursos. Pode ter acabado com a palavra do médico. Pode ter acabado com a sua esperança. Mas ainda resta um milagre. Calma. Então vai compartilhando para todo mundo agora essa aula de hoje. Não deixa de curtir o vídeo. Porque quando você curte o vídeo, mais pessoas assistem. O algoritmo funciona assim. Entrega os vídeos que as pessoas gostam. Então quando você curte, o algoritmo do YouTube entende se você gostou e manda. Tá? E não deixa de colocar de onde você assiste. Coloca aqui nos comentários agora de onde você assiste. Eu quero agradecer, porque... Ô Wesley, você não sabe que você, infelizmente, não foi. Mas nós temos muitos alunos em Boston, tu acredita? É verdade. Olha, nós temos muitos, muitos alunos e alunas em Boston. Então eu quero me comprometer em voltar ainda esse ano com o método Destiny. A gente já tem anunciado. A gente só está acabando de finalizar realmente a parte de datas para eu voltar a Boston ainda em 2023 com o método Destiny. Tá bom? É o método Destiny mesmo. Tá? Já definimos, não se mete com o que a gente decidiu. O Wesley está tentando mudar minhas palavras ali no TP. Não é método Destiny. Tá bom? Então, ontem tivemos reunião e decidimos que é método Destiny. Pedi até para você simplesmente só apertar o play. Não ficar escrevendo muito aí não. Tá bom? Não. Aí parece até que a gente se conhece. Eu nem te conheço. Evita contato. Agora você sabe porque ele não foi a Boston, né? Por quê? Porque Deus não quis. Ah, é verdade. Ah, você foi tirar teu visto? Foi. Aí o Estados Unidos aprovou? De boas. Ah, então... Duas perguntas e aprovou? É. Então Deus é contigo. O Erle, ele foi tentar o visto? Foi. E o que aconteceu? Saiu fora do Estado para tentar o visto e negaram. E o que aconteceu? Negaram. Então, Erle, infelizmente, é joelho no chão, oração. Tá bom? Gente, ó, você está precisando de um milagre. Assiste a série dessa semana. Você vai gostar. A série dessa semana, gente, vai ser bem espiritual. E a gente vai falar sobre os milagres de Jesus. Tem que ter fé para você atrair milagre. E eu quero te explicar detalhes do que você precisa fazer para ser participante, para ser a pessoa que vai atrair o milagre na sua vida. Tá bom? Olha, começa já abrindo comigo em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Se você pode abrir, que eu sei que muita gente escuta a gente só no áudio, porque está dentro do treino, trabalhar. Muita gente está em outros lugares. Mas se você pode estar com a gente abrindo a Bíblia, é bom você acompanhar lendo. Tá bom? Tiago, eu não tenho Bíblia ainda. Querido, se tem uma coisa que você tem que ter em casa, é Bíblia. Tá? Providencia. Baixa no seu aplicativo. Olha, Tiago, eu não tenho dinheiro. É de graça no aplicativo. Né? Não é? Você vai lá... No Android tem. No Apple tem. Bota lá Bíblia e baixa. Tá bom? Começa, se você está começando a ler a Bíblia, começa com a NVI, a nova versão internacional, que é um pouco mais fácil de entender. Eu, geralmente, leio sempre em três textos. NVI, Almeida atualizada e na King James. Tá bom? Hoje nós vamos ler na Almeida. Tá bom? Almeida contemporânea. É o que eu vou ler hoje, né? Nem atualizada, nem revisada. Hoje vamos na contemporânea. A gente está assim para contrariar tudo mesmo. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Nós vamos ler uma história muito famosa de Jesus, que é da mulher com fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. E diz assim, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Nós vamos, nessa semana, estudar os milagres passo a passo. Repete comigo, Wesley. Passo. Passo. Agora só o ólogo. Passo a passo. A passo. Então o Theo. Passo. O ólogo. A passo. Teólogo junto. Passo a passo. Muito bom. A gente tem que sair umas dancinhas. A gente tem que sair umas dancinhas também. Eu fico falando, vocês ficam atrás aqui. Passo a passo. Mas sabe por quê? A gente está brincando, mas sabe uma coisa que, desde pequeno, acho que foi um dom que Deus deu? Que quando eu leio a Bíblia, eu começo a focar muito nos detalhes. Olha como é que começa esse milagre. Todos estavam esperando Jesus. A pior coisa é você chegar num lugar que você não é esperado. Que ninguém te quer lá. Ou num lugar que você chega de surpresa, nem que as pessoas não gostem de você, elas não estavam preparadas para te receber. Se você chegar na minha casa, por exemplo, 11 horas da noite, eu posso até gostar de você, mas eu não vou gostar da sua visita. Por quê? Geralmente, 11 horas da noite, eu já estou dormindo, minhas crianças já estão dormindo desde 9 horas, eu não vou ter estrutura para te receber. A Janine vai reclamar, pô, o cara 11 horas aqui da noite, eu posso até gostar de você, mas não vou gostar da sua visita. Só que a Bíblia diz, olha os detalhes, vamos no passo a passo. A Bíblia diz que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos, todos, não é alguns, todos os estavam esperando. Então, olha só, a Bíblia diz que quando dois ou três concordarem sobre alguma coisa, o milagre poderia acontecer. E aqui não eram dois ou três, aqui eram muitos concordando, muitos esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Então, peraí, vamos para um outro detalhe importante. O que era a sinagoga? O templo de quem? Judeus. Quando você não tiver certeza, não faz o que você está fazendo, falar para dentro, não. Ou você fala para fora ou não fala. Tempo, tempo, do quê? Judeus. Não tem certeza, não fala. Aí, senão as pessoas não escutam. O que era a sinagoga, Teixeira? Era o templo dos judeus. Era o templo dos judeus. Quem perseguia Jesus? Os judeus. Os judeus. Jesus era judeu? Era. Então, ele era perseguido pelos próprios judeus. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas ele veio, não foi para a gente que é gentio. O que é gentio? Quem não é judeu. Ele não veio para mim, não veio para você que está aí. Ele veio para os judeus. Mas como os judeus não o receberam, ele falou, quer saber? Todos aqueles que me receberam, eu vou dar o poder de serem chamados agora filhos de Deus. Então, nós somos filhos por adoção e porque um povo resolveu não acreditar em Jesus. As outras nações acreditaram. Então, ele nos deu esse poder. O chefe da sinagoga, ou seja, o chefe do lugar religioso que estava perseguindo Jesus, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus. Aqui, gente, vamos estudar o milagre passo a passo. Quem era? O chefe, o líder do lugar que perseguia Jesus. Segundo, naquela época judeu, não se prostrava aos pés de ninguém e nem pintava quadro de ninguém porque era um indício de idolatria. Por causa dos postes ídolos que desde sempre existiram no meio de Israel e a ira do Senhor se acendia contra o povo de Israel, por causa das imagens de escultura, por causa do bezerro de ouro, de tanta coisa que Israel tentou fazer para adorar outros deuses, a ira do Senhor se acendia contra a idolatria. Ficou claro para os judeus que eles não podiam adorar imagens, quadros, pessoas. E esse homem, que era chefe da sinagoga, ou seja, que já tinha um problema com Jesus na sinagoga, se prostra aos pés de Jesus, implorando que ele entrasse em sua casa. Então, o primeiro detalhe desse milagre, todo mundo estava esperando Jesus. Segundo detalhe, é que acontece algo muito improvável. Um homem que era chefe da sinagoga, que era o templo dos judeus, até hoje é, Jairo, o nome dele, se prostra aos pés de Jesus, ou seja, ali ele quebra todo o protocolo. Não estou nem aí com o que vão pensar de mim. É lógico que eu vou ser expulso. Como os judeus iam deixar o chefe da sinagoga quebrar um protocolo desse nível? Não, não tinha que ser. É lógico que eu vou ser expulso. Então, o motivo pelo qual ele fez isso deve ser muito sério para ele. Ele vai perder a função dele como chefe da sinagoga, que os judeus não vão deixar barato. Ele se humilha diante de um homem que está sendo perseguido pelo povo dele. E ele mesmo tendo o título de chefe da sinagoga, com Jesus isso não funcionava. Seus títulos não funcionam com Jesus. Sua conta bancária não funciona com Jesus. Aquilo que você tem ou deixa de ter não funciona com Jesus. A faculdade que você fez não funciona com Jesus. Se a sua casa tem coisa de marca ou só coisa simples não funciona com Jesus, porque Jesus só vê o estado do seu coração. E Jairo ali não usou nem a carteirinha de chefe da sinagoga, nem o título. Ele simplesmente se humilhou e mostrou o estado do seu coração. Por isso Jesus vai atendê-lo. Ele implorou a Jesus que entrasse na sua casa, porque ele tinha uma filha única, de quase 12 anos de idade, que estava à beira da morte. E indo ele, a multidão apertava. Então Jairo entrou no meio daquela multidão, se joga nos pés de Jesus e fala o seguinte, Jesus, a minha filha, minha filha é única, minha filhinha, eu também tenho filho. Tenho quatro, duas meninas, duas meninas, eu sei como é. Eu farei qualquer coisa para salvá-los. Então o que ele está botando em risco ali? Todo o histórico da vida dele, o título que ele tinha, toda a religiosidade dele para conseguir o que ele queria. Deixa eu te falar uma coisa, quem precisa de um milagre não está preocupado com reputação. Quem realmente quer um milagre não está preocupado com exposição. Se Jairo tivesse preocupado que vão falar de mim, ele não ia se jogar aos pés de Jesus. Quem precisa de um milagre faz o que tem que ser feito. Olha só, ele se joga aos pés de Jesus, clama, por favor, ele implora, vai na minha casa que minha filha de quase 12 anos está morrendo. Mas a multidão o apertava. E certa mulher que tinha uma hemorragia, vai começar outra história aqui, vai dar uma pausa, gente, vai dar uma pausa na história de Jairo, porque enquanto Jairo estava se jogando aos pés de Jesus, pedindo por um milagre, ao mesmo tempo tinha uma mulher tocando na orla das vestes, na orla dos vestidos de Jesus, porque naquela época os homens usavam uma orla, ficava como se fosse um pedaço de saia de mulher assim para fora, elas tocaram naquilo, até hoje os judeus usam a orla, e a mulher tocava naquilo pedindo um milagre, ou seja, várias pessoas estavam no mesmo nível de desespero e exposição ao mesmo tempo. Ou seja, a Bíblia diz que tinha uma multidão, então vamos supor, não falo aqui de número, mas para ser uma multidão tinha mais de mil pessoas. Vocês acham que essas mil pessoas estavam precisando de um milagre? Sim, senão não estariam ali. Senão não estariam ali. Mas quais foram as duas que receberam dentre mil? Demonstraram um coração desesperado por isso. Jairo, pai da menina, e a mulher do fluxo de sangue. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa segunda, na série Milagres de Jesus, se você não está desesperado pelo teu milagre, desesperado não é dando showzinho não, é coração quebrantado, obstinado para conseguir o que você quer com Deus. Presta atenção, se você está obstinado pelo teu milagre, você não está consultando horóscopo, você não está tentando outras coisas, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Jairo não estava tentando os melhores médicos, já que ele era chefe da sinagoga, ele não estava tentando outra coisa, ele estava prostrado aos pés de Jesus. A primeira coisa que eu quero te ensinar nessa segunda-feira é só dar certo se você procurar a pessoa certa e tiver a atitude do coração correta. Pessoa certa e a atitude do coração correta. Quando Jesus vê o teu desespero, a tua obstinação pelo milagre, já é meio caminho andado. Essa é a primeira aula, é só para despertar o teu coração, porque nós vamos estudar na semana Milagres de Jesus. E essa semana é tão profunda, aliás, essa matéria é tão profunda, que nós vamos ficar duas semanas falando sobre isso. Nós vamos ficar duas semanas falando sobre os milagres de Jesus. Sabe por quê? Hoje, eu nem entrei na história ainda, daqui a pouco já tem que acabar. É muita coisa para você explicar um milagre de Jesus. Mas eu quero que você fique atento aos detalhes. A multidão queria recebê-lo. Jairo estava quebrantado ao ponto de colocar o seu cargo em risco, sua reputação em risco, e ele se humilha diante daquele que podia resolver. Deixa eu te falar. Se você não está disposto, disposta a se humilhar diante de quem pode resolver, você não recebe milagre. Você não recebe milagre. E amanhã nós vamos continuar a história da filha de Jairo, para você entender como acabou isso, e vamos entrar no milagre da mulher do fluxo de sangue também. Então prepara teu coração, porque essa semana e semana que vem nós vamos ter duas semanas de série Milagres de Jesus. Tá bom? Prepara o teu coração. Essa semana vai ser mais curtinho. É, café expresso. Café expresso com destino. É curtinho. Tá? Olha, só lembrando que essa semana tem método 10. nem vai ser aqui em Alphaville, São Paulo, 25, 26 e 27 de maio. Gente, uma turma linda, maravilhosa, que vai estar conosco três dias estudando sobre princípios milenares para fugir de uma vida de escassez, uma vida de perturbação, entrar numa vida definitiva de paz e prosperidade. Isso é possível? Claro que aí não sou eu que estou prometendo, não. É a sabedoria milenar. Então vem comigo no método 10, tá bom? Também, Werley, você não botou aí no TP, mas eu tenho de cabeça. Não precisa colocar mais, porque eu já sei. 2 de junho, a gente está onde? Rio de Janeiro. A gente quem? Eu, você e o Teixeira. É mesmo? É verdade? Teixeira vai? Vou. Ele tem visto para o Rio de Janeiro? A gente vai mandar ele de ônibus. Vai de ônibus. Nós vamos estar 2 de junho, no Qualestage, na Barra da Tijuca, com a nossa palestra, noite de... Destino. Noite de Destino. Vocês estão bons de plateia. Noite de... Destino. Destino. Uma hora e meia de palestra sobre o teu futuro, como construir o teu destino profético com sabedoria. 2 de junho, eu estou aí no Qualestage, na Barra da Tijuca, últimos ingressos, tá? Vou deixar aqui. É outra coisa, gente. É ingresso popular, é para você ir mesmo, tá? É para você estar essa uma hora e meia comigo nessa palestra à noite de destino, muito poderosa espiritualmente e emocionalmente. Dia 3 de junho, hum... Tá esgotado. Goiânia, um beijo! Nós vamos estar dia 3 de junho, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, mas esgotou os goianos, compraram tudo. Glória a Deus. Nós vamos estar na melhor noite de destino da nossa vida. Obrigado, Goiânia. Deus abençoe vocês. Olha, amanhã, 7h57 da manhã, a gente volta com força total. Não deixem de assistir a palavra de ontem. Todo domingo, 10h da manhã, tem pregação, tá? De ontem foi muito forte, vale a pena você assistir. E amanhã a gente continua com a série Milagres de... Jesus! Até amanhã, 7h57 da manhã. Eu fiz a primeira versão do método Destiny, presencial, ano passado, e não podia deixar de prestigiar e aprender um pouco mais com ele e ser tocada por Deus dentro do dia. Música O destino vai ser uma noite que vai transformar a sua vida. Música O destino não se trata apenas de futuro. Se trata de onde você vai terminar. Sabedoria não dá para contra a vida. Só um tempo. Você está bugado para escrever o teu futuro com aquele que já te viu lá na frente. Eu sei que você não é normal, porque você está aqui nessa noite enquanto tantos decididos estão em todos os lugares. Música protegida do centro do poder da Isumbraia na porta da tua casa. Hoje eu quero reclamar a paz e a força para estar aqui. Só um livro normal. Deus abençoe você com a sua liberdade. Música Música